A onda de inteligência artificial generativa alcançou o Spotify. No último domingo, a empresa revelou um sistema para criar playlists através de prompts de comando. Por ora, apenas a versão beta do recurso está disponível para assinantes e um grupo selecionado de países. O lançamento abre um novo leque de possibilidades para montar suas próprias listas de reproduções na plataforma de streaming. Com o recurso, basta montar os comandos de texto para montar a playlist. Contudo, ainda os brasileiros não conseguem aproveitar o benefício. Apenas os usuários do Reino Unido e da Austrália conseguem experimentar a ferramenta durante o período inicial de testes. Além disso, a novidade está limitada aos aplicativos para Android e iOS.